Quando eu passar o mic, tu continua, viu? Vai, cara! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Presta atenção, rapaziada. Se não acertar, aqui, todo mundo levanta a mão e grita pra ele porque ele merece, rapaziada. Tem uma glock esperando por mim e nem quatro gritaram não, 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 não Bate de frente, porra, tu não é homem Quero brindando, só falo que ela ama deve ser porque eu só tô com ela amo mas cara, não amo mais ela vou comigo, só me mando pra aquela não posso a dançar, dança mima e eu voltei mais tempo em cima eu tô fazendo tudo, meus irmãos me trairão, voeu do coração e eu não acho que eu seja bom mas eu já fui pior hoje eu conquisto botando meu dom meu rex em pior fogo nos assis nasce que é bom rapaziada vou aqui ao amigo do lado abraça ele aqui assim ó tira o pé tira o pé no chão tira o pé no chão eu não bato esperando por mim e eu me corto quem tá de ferrou tirei pro lado e pega com som bate-me em meio e bora do meu bate de frente, eu só morro de não não deve ser rouca, eu só durmo com ela eu amo mais cara, eu amo mais ela oito que me sobe, mano que é ela eu não posso adorçar, eu assumir, mas eu vou ter mais tão por cima eu tô fazendo pelos irmãos me trairão, voeu do coração eu não acho que eu seja bom mas eu já fui pior hoje eu conquisto botando meu dom eu era a TPO fogo nos assis nasce que é bom mas se você me dar por essa época eu me derruba de bola, souberto inteiro, meu preço eu sou negro eu tô em campo eu tô em campo eu tô em campo eu tô esperando por mim eu me corto primeiro, meu nome pro lado, me beja com som eu te diverti do lado, meu irmão eu tô em campo nessa palma de ar eu te pego sempre que eu solto um botão e eu eu tô em campo tudo azul tá lá na pente com o mundo quente eu sou milionário tudo da ordinário eu te quero ir atar tu vem assim, ó vem aqui, ó um, dois, três, quatro feijão no prato vinho 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 Mas é pra mim Tudo azul Tava azul Fala na mente Morro no dente Eu sou um bilionário Extraordinário Tivei é otário Tento que gira esse dia Tento que gira esse dia A quinta que gira esse dia E ai Pinta na mão Pintas na mão Então é assim, é mais assim, muito, muito. Mas eu já fui, hoje eu não preciso matar o meu dom, vamos nos assistir, assim que é o dom. Rapaziada, esse daqui é o Télio, é isso mesmo? Caio, 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 perdão. O nome dele é Caio, o meu sonho, desculpa. O Caio mereceu, não mereceu o barulho, rapaziada. Muito obrigado, irmão, por seguir aqui. Isso é um sonho, eu sei, de vários pivetes que estão aqui acompanhando o nosso tempo, tá ligado? E nós, com respeito, espiramos essa caminhada, irmão. Vamos juntos.